Zoro, você sola? Zoro, sole! Vamos Zoro! Zoro, sole! Defesa-se Zoro! Zoro, sole! Ficou com medo, calado, é assim que funciona meus amigos, o dia mais aleatório da sua semana. Quer mandar suas perguntas para aparecer aqui no vídeo? É simples, os links estão aí na descrição, manda para a comunidade aqui do canal no YouTube, outro manda para o meu Instagram, aliás, quer conversar comigo? Meu Instagram é o caminho mais fácil, bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Zoro, sole! Vamos destacar do João Vitor aqui. Se o usuário da Lugia vestir o usuário daquela fruta da jaqueta, o homem jaqueta, vai ficar com a intangibilidade da Lugia? Já que as roupas de One Piece ficam com as características da fruta também? Isso é difícil, mas eu creio que não vai ficar, porque querendo ou não, mesmo a fruta tendo toda essa função de transformar ele em uma jaqueta humana, ele ainda é humano. Então ainda é algo orgânico que as Lugias não conseguem passar o seu poder para uma pessoa, para um ser vivo, transformar ela também em intangível. Então eu creio que ele sofreria danos, sim. Toda a defesa que precisa ser feita é por conta do usuário da fruta da jaqueta, mas é meio bug na Matrix, né? Honor Edicts perguntou se o Gon pode mudar de categoria mudando sua personalidade. Com a separação do Kirua, ele pode amadurecer assim mudando de um aprimorador para um transmutador? Não pode. A categoria de Nen é estabelecida no seu nascimento, é como a sua impressão digital que não muda no decorrer da sua vida e assim funciona a sua aura também. Porém, tem a grande questão do Continente Negro, Jim Freaks, quem é a mãe do Gon, talvez realmente o Gon tenha algum segredo sanguíneo que pode vir a permitir que ele acesse outras categorias no modo 100%, tornando ele realmente um especialista como nunca antes visto, quem sabe no estilo Yu Yu Hakusho, né? Raizen, Yusuke Uramesha, aquele sangue demoníaco, mas se não acontecer isso, é impossível ele mudar a categoria de Nen dele. Tiago de Souza, você não acha que tá muito desigual a batalha de Onigashima? Tipo, de um lado tem dois imperadores, três comandantes com recompensas a partir de um bilhão, seis comandantes de nível médio e baixo e 40 mil soldados contra o protagonista, um par de chinelas de palha, a chama azul e o Zoro. Imagina só se o Zoro impunha as chinelas impunidas com chamas azuis. Eu devia ter lido no começo, achei que a pergunta era mó legal, o cara terminou com as chamas azuis. O Zoro com chinelas e chamas azuis, ele sola qualquer série, ele passa, ele sai de One Piece e vai pra qualquer série e termina ela em uma semana. Mas agora voltando ao começo, me enganou, cara, ele conseguiu me enganar porque eu achei que realmente ele tava falando sério. Tá desigual? Sim, é por isso que estão sendo derrotados, né? Não à toa, é derrota atrás de derrota, mas é aquela superação. Chamas azuis, chinela, uma das doze lendárias que conseguem superar qualquer adversidade. Guia Otaku, os melhores matchups da grande guerra de One Piece, quem enfrenta aqui é muito difícil. Eu gostaria que Shanks e Barba Negra, a Kainu e a Okiji, ou Sabo com chamas azuis, né? Pra galera ficar... Eu queria que tivesse também Dragon vs Insama, o Luffy vs quem? Não sobra ninguém pro Luffy desse jeito, né? Não, Luffy e Barba Negra, Luffy Shanks contra o Barba Negra, porque são duas frutas, dois personagens poderosos fazendo isso. A Okiji e a Kainu, ou Kobe e a Kainu. E também eu gostaria de ver Dragon e Insama, eu não tinha pensado muito nessa possibilidade. A galera deu essa ideia em um vídeo que eu fiz, de quem poderia ser aí as grandes lutas. Eu gostei realmente de Insama ser um lutador e quem enfrente ele seja o Dragon, porque aí podemos ter desenvolvimento de poder de todos os grandes figurões no final, não somente o Luffy. Então eu realmente queria que fosse dessa forma. Eu gostaria de ver Shanks vs Barba Negra, mas aí sobra quem pro Luffy? Insama? O A Kainu eu acho um pouco difícil o Luffy vir a enfrentar, mas não é impossível acontecer. Pode ocorrer essa mescla, mas o que eu gostaria de ver é isso. Dragon e Insama, Aokiji ou Kobe contra a Kainu, Shanks ou Luffy contra o Barba Negra. E pode ser também os dois contra um, não há problema nenhum nisso. O Lucas Almeida perguntou o seguinte, Se os piratas Roger decidissem continuar no mar após a morte de seu capitão, quem prevaleceria? A força Yonko ou a força dos piratas Roger? Eu creio que seria a força dos Yonko, porque Yonko não é só nível de poder, É todo o alcance que eles tem do submundo, um exército enorme. Os piratas Roger não pareciam tão engajados em ter territórios, em conquistar essas coisas. Creio que eles viveriam como seu capitão viveu, atrás de novas aventuras. E eles já tinham conquistado tudo que se podia conquistar, tá bom? Então os Yonko ainda prevaleceriam, eles são uma força massiva, são muito poderosos. E tem todo esse exército, vários domínios, o alcance deles é muito grande, tá bom galera? Rodrigo Borges perguntou se eu acho que o Yuta Okotsu pode copiar expansões de domínio. Imagine o quão apelão isto seria, que absurdo. Eu acho que o Yuta sofreu alguns nerfs pra ser introduzido agora na trama central, lá no volume 0. Ele era um absurdo, tinha poderes infinitos, perfeito? Era muito forte, ele era cabuloso ali. Um cara com poucos meses já tinha um poder daquele tamanho. Eu acho que ele sofreu uns nerfs agora. Agora copiar expansão de domínio eu acho que não pode. Porque isso está diretamente ligado ao domínio inato que vive na mente de cada um dos feiticeiros. Eu não acho que ele consiga acessar o domínio inato de cada um deles. O único que talvez possa fazer isso é o Sukuna que comia as pessoas. Comia talvez feiticeiros e por isso quem sabe aprendia e herdava aí os seus poderes. Pode ser uma possibilidade pro Sukuna. Pro Yuta, se ele continuar com a cópia de habilidades que por si só já é forte pra caramba, vai ficar somente nisso. Na expansão eu já acho que é a pelo mesmo. Aí as chances do Yuta morrer são muito altas. Quanto mais forte o personagem ali, mais perigoso é dele ficar próximo da morte. Eduardo perguntou o seguinte. O haki do rei parece que intensifica os outros tipos de haki como mostrado no capítulo 1010 com o Luffy misturando as cores do haki do ramainto e do rei. E isso fez ele pensar qual seria o resultado de se misturar as cores do haki com a da observação. É uma excelente pergunta. Porque quando foi revelado que se podia misturar as tonalidades das cores do haki, a gente já tinha visto o uso disso. Que foi com Roger contra o Oden ali e no Clash lendário. Barba Branca e Roger. Então o outro já tinha colocado o que era. Esse poder não tinha apenas revelado. Haki da observação, quais são os níveis mais altos que já vimos aparecer na série? Confirmadíssimo a visão futura. E meus amigos, tem uma outra possibilidade que pode ser sobre o Mihawk. Os seus olhos possuem uma explicação? Ou realmente ele simplesmente nasceu com isso e não tem qualquer interferência? Mas inicialmente todos sabem que a alcunha do Mihawk seria o clarividente. E você vê nas lutas que o Mihawk desarma ataques antes mesmo de acontecer. Como se ele soubesse como o ataque funciona. E não é assim que se funciona em duelos. Sabemos que para você conhecer um ataque você tem que receber primeiro. Observar o Mihawk antecipe e consegue fazer realmente o ataque não funcionar parando o ponto de início dele. Pode ser somente haki da visão futura? Pode. Mas talvez a clara evidência seja aí realmente essa combinação. Mas meus amigos, você pode soltar aí a sua mente e tentar combinar de diversas formas possíveis. O Oda abriu um leque de tantas possibilidades legais. Seria muito maneiro realmente ele expandir a combinação e as tonalidades de cores. Eu pergunto para vocês quais combinações podemos tirar com o haki de observação, o haki do armamento e o próprio haki do rei avançado. Deixe aqui embaixo, talvez eu faça um vídeo pegando as melhores respostas de vocês. O Oda sempre fala que o One Piece vai acabar em 5 anos. Mas na minha opinião, em quanto tempo o One Piece vai realmente acabar e faltam mais ou menos quantos capítulos para esse final? Excelente pergunta. Desde 2019 faltam 5 anos para o One Piece acabar. Vem em 2025, 2021, 5 anos. Nunca acaba esses 5 anos. Eu duvido que o One Piece acabe antes de 2027, que é quando a série completa 30 anos, meus amigos. O Oda não vai deixar passar esse aniversário da sua obra. Vai terminar com 29 anos, com 28 anos. Então eu realmente acredito que em 2027 é o ano derradeiro para o fim da série do One Piece. Quantos capítulos faltam? É difícil mensurar um produtor, um editor disse agora que mais ou menos cerca de 20 a 30 volumes para estar encerrando a série do One Piece. Miguel Lovaz perguntou o seguinte. Se olharmos a aparência de Zeebac e de Dragon, percebemos que eles são bem parecidos. Seria Dragon filho de Zeebac e não de Garp? Garp pode ter feito o mesmo que fez com Ace? Acolhido o Dragon? Eu acho difícil porque quando o Zeebac veio a morrer, o Dragon já tinha seus 16 anos. A creche do Garp. Não sei se pega adolescentes ali na idade que estão fazendo caos, como o Luffy fez quando saiu para o mar. O Dragon já era um pouquinho velho demais para ser adotado nesse ponto, na morte dos Piratas Rocks, do Zeebac. Só que, meu amigo, tudo é possível. Eu acho difícil, mas é possível porque trocas de nomes já aconteceram. Portugas de Ace se chamava inicialmente Gold Ace. Então, por que não temos a possibilidade de acontecer de realmente ter Rocks de Dragon? E o Luffy seria um descendente direto do pirata mais infame de todos os tempos. Pode acontecer? Sempre pode. Acho um pouquinho difícil porque já foi meio que pré-estabelecido o nome Monken. Essa ligação com Garp e toda a família do Luffy ligado para o lado dos Monken. Fora o fato do Dragon também já ser um pouquinho velho demais para ser adotado nesse período. Hengoku-san, muitos criam teorias dizendo que o Zoro pode despertar algum poder caso ele abra o olho. Se na verdade o Zoro cortou o próprio olho como forma de pagamento pelo treino do Mihawk para ele não ter nenhuma dívida no X1 deles. Eu acho difícil o Mihawk pedir isso ou deixar ou aceitar que o Zoro faça isso porque o Mihawk deixou de duelar com o Shanks quando ele perdeu um braço. Então o Mihawk tem essa coisa de realmente quer lutar com 100% do personagem. Um olho afeta o Zoro com toda certeza e perde toda a sua visão periférica, perfeito? Então isso afeta sim o seu nível de habilidade. Não que já vimos acontecer. Estou falando mais para o mundo real, mas lógica não se aplica no mundo de One Piece. Eu duvido que o Mihawk aceitaria isso como uma forma de pagamento ou que o Zoro fizesse isto também. Pode ter acontecido durante um treino entre os dois, alguma técnica que o Zoro aprendeu, despertou o Sharingan. Talvez um Sharingan de chamas azuis pode estar escondido nesse olho fechado. Ou a que eu mais adoro, a que eu mais gosto no final da série. A tripulação que não perguntou, não questionou sobre a sua cicatriz. Pergunta, Zoro, o que aconteceu com o seu olho? Ele abre o olho magicamente e fala, ó eu esqueci de abrir ele. Então é só isso, ele esqueceu de abrir o olho. É a melhor teoria possível que você pode achar para o olho fechado do Zoro. Zoro, sole! Kaique Vidal 25 perguntou o seguinte, a fruta do Kizaru é de luz. Será que ela é um counter perfeito para o Barba Negra? Eu realmente acho que é o contrário. Acho que é do Barba Negra que é um counter perfeito para o Luz. Nessa dualidade de luz e sombras e escuridão, é sempre 50-50. Nenhuma prevalece sobre a outra. Quanto mais sombras se tem, menos luz é irradiada. Ao contrário também, quanto mais luz se tem, menos escuridão prevalece. Só que a do Barba Negra já foi dito que cancela, anula e absorve esses tipos de poderes. Temos aquele contexto, talvez muitos não saibam, mas existe uma teoria de que quando o Barba Negra coloca aquele pano para roubar a fruta do Barba Branca, é porque ele fica realmente numa escuridão 100%. Que a luz do dia, o próprio Sol, limite os seus poderes e ele não consiga utilizar. Se for isso mesmo, aí sim a fruta do Kizaru realmente pode prevalecer. No final eu sempre acho que o que vale mesmo é o Haki. Os poderes são meio que equivalentes. Haki é o que prevalece. Mas, se for isso, imaginem se acontecer realmente um alinhamento planetário. Um eclipse, 800 anos. É a única coisa que as pessoas conseguem prever realmente com exatidão, pelo menos o que conhecemos na história, são eventos astronômicos. Então faz total sentido que talvez 800 anos atrás eles sabiam de um alinhamento planetário, que iria revelar alguma coisa. Quem sabe um eclipse aconteça, Barba Negra se torne toda a escuridão que envolva o mundo. Mas sabemos que após uma noite longa e escura, o amanhecer sempre vem. Derek Tiago 12. Na luta contra o Uzbek, Garp foi sozinho ou Sengoku e Tsuru estavam juntos dele? Eu tenho quase certeza que eles estavam juntos. Eles eram um trio monstro da marinha no passado. O Sengoku principalmente e o Garp não andavam separados de forma nenhuma. Vimos com o Shiki e o Leão Dourado que era pra ir o Sengoku. O Garp falou, não, eu vou. Acabou aí dos dois contra o Leão Dourado. Então eu creio que os três, assim como os piratas do Roger, também estavam lá. O Roger não estaria sozinho naquela ilha de forma alguma. Todos os piratas estiveram envolvidos e engajados nesta batalha. Então eu creio que todos estavam presentes. Desde os piratas Roger até Sengoku, Tsuru e quem sabe outros marinheiros. Porque o próprio Sengoku disse que isto vive na memória de outros velhos marinheiros. Então tinha mais gente lá também, perfeito? O Irmãos FF tá perguntando se eu via as teorias spoiler que um editor da série postou no Reddit em 2009. Se sim, o que eu acho desse desfecho do ano da série que ele falou? Bom, eu fiz um vídeo sobre isso no ano passado. Vou deixar o link aqui no card. Mas o que eu acho? Eu acho que são somente postagens aleatórias. Os vazamentos de 2009 é um post de 2015. Já começa aí. Eu fui pesquisar algumas coisas a fundo e eu fui vendo que esse post acabou sendo editado e adicionado novas coisas no passar do tempo. Tá bom, galera? Então são somente chutes e você acertar chutes é muito simples. Quantos de vocês já não acertaram isso lendo a série no decorrer do passar do tempo ou teorias que vocês mesmos fazem? Tô nem falando de nós que criamos conteúdo. Todo mundo já teve uma sacada e falou, pô, eu acho que isso que vai acontecer. Então são somente chutes, alguns bem ruins como mortes de personagens, perdendo o olho e tal. Vocês vão ver que tem muito mais erro do que acerto que é somente um, que é Kaido ter uma filha, que na verdade é um filho, por enquanto, que é Yamato. Tá bom? Então eu acho que foi somente chute, não tem vazamento nenhum, é pura fanfic. Se Serumata perguntou se eu acho que o Dr. Vegapunk poderia ser um usuário de uma fruta, como a fruta das máquinas ou a fruta da mecânica, Isso explicaria a sua facilidade em criar máquinas avançadas, mesmo no período em que o muro de One Piece se passa. Olha, eu acho que ele pode ter, tem algumas teorias dele ter a fruta do conhecimento, já recebi esse tipo de teoria, ou algo parecido, a fruta da inteligência. Pode acontecer, já citaram também fruta do tempo, eu acho que fruta do tempo é um pouco difícil, espero que o Oda deixe essa coisa de viagem do tempo pra lá. Por conta daquilo dele ser um homem que está a 500 anos no futuro, ali com suas invenções, mas ele pode sim ter uma fruta ligada diretamente a todo o seu conhecimento, a sua inteligência, as suas criações. Pode ser qualquer uma dessas, pode ser também uma fruta da inteligência, apesar que não vimos ainda frutas que aumentam esses tipos de estatística. A fruta da visão, a fruta da destreza. Se pegarmos a fruta da visão, aqui temos a fruta da Viola, que é uma fruta que não simplesmente aumenta a sua visão, tem diversas outras habilidades dentro do contexto dela. Então a fruta da inteligência não seria somente algo que lhe dá muita inteligência, ou que lhe dá muita força. A fruta do Uroji, por exemplo, é uma fruta bem parecida com isso, mas ele tem que receber dano pra ficar mais forte. O Oda é bem criativo nesses pontos, tá? Qual você acha que é a fruta do Vegapunk? Deixa aqui embaixo também. A Esterlita Pontes perguntou o seguinte, nunca entendi o que aconteceu com a Madre Carmel e como Big Mom tem os poderes dela. A Big Mom literalmente comeu a Madre Carmel e conseguiu os poderes dela? Então, é o que está subentendido, quase confirmado, praticamente sim. A Madre Carmel foi consumida pela Big Mom durante a sua fúria, a sua larica, mas o Oda, como eu disse, o Oda sempre pode surpreender. Ele gosta de fazer que os fãs acreditem que é isso que está acontecendo. Vimos na fruta do Kaido. Não, o Kaido, ele é um dragão real, o Kaido tem a fruta não sei do que. Chegou lá, não, a fruta do peixe. Acabou. Então, o Oda, às vezes ele gosta disso, tá? Fazer a... Crermos que realmente foi o que aconteceu e isso leva até o Barba Negra. Pô, ele consumiu uma parte do Barba Branca e isso gera muito debate, galera. É bom manter a série viva na mente dos fãs. Golden perguntou se eu acho que o Crocodile realmente estava no nível do Doflamingo e Marineford. Tipo, o Luffy derrotou o Crocodile sem usar o Gear, mas com o Doflamingo ele teve que usar o Gear 4. E na guerra foi mostrado Dof em igualdade com o Crocodile quando eles se enfrentaram. Então, Golden, o Crocodile é forte pra caramba, tá? Eu ainda acho que o Dof é mais forte, mas faz sentido que o Croco também tenha a sua fruta desperta, visto tudo que ele fez ali em Arabasta. E se lembrem que despertar, Haki, são coisas pós-Timeskip. O Croco apareceu muito cedo na obra. Talvez seja o grande pecado o Crocodile ou o Enel que foram derrotados por sua arrogância, por não acreditarem que o Luffy poderia derrotar ele sem utilizar Haki. O Luffy descobriu que a água causava efeitos. Foi ali que surgiu aquela coisa das fraquezas das frutas. Mas o Croco, ele é muito forte. Ele que falou sobre a primeira fruta desperta em Peudal, quando reconheceu os carcereiros, então ele tem conhecimento disso. É bem possível que ele tem sim a fruta desperta. Então, isso coloca ele em pé de igualdade com o Doflamingo, pelo menos na questão de todos os poderes que pode se utilizar. Ele lutou contra o Barba Branca, saiu vivo, sem uma mão, com uma cicatriz, mas lutou contra o Barba Branca. O Crocodile foi dito que lutou contra o Douglas Bullitt e empatou. Olha que coisa magnífica. Então, dá para vocês verem o nível dele. Apesar que você pode não considerar Douglas Bullitt e todos esses feitos narrados como algo canônico. Mesmo assim, foi feito para colocar o Croco um pouco mais alto ali. Então, eles são bem equivalentes. O Crocodile é poderoso, desde que não subestime o nosso protagonista. Mas eu ainda apostaria no Doflamingo, sim. O Bruno Santos perguntou como foi para mim na época que aconteceu a Guerra de Marineford, Timeskip, todos os bons acontecimentos de One Piece. Como era a minha reação nessa época? Porque eu não fazia vídeos durante Marineford. Foi muito legal. Isso aí é como vocês, galera. Eu era um fã que ficava roendo unhas, que me emocionei com a morte do Ace, com o Timeskip, eu vibrei. Eu sou um fã de carteirinha, assim, dessas séries que mexem bastante comigo. Eu só, hoje eu penso, como eu queria estar fazendo vídeo desses. Tem muita coisa legal para se falar de Marineford, de Holy Cake. Eu queria ter começado a fazer vídeos em Holy Cake. Eu já comecei nessa transição quase que entrando no país do ano. Tanta coisa boa que poderíamos ter tirado nas entrelinhas do outro. Tanta coisa escondida que dá para ir visitar, mas que ficou um pouco datado. Sempre trago com uma curiosidade ou outra aqui, mas tem muita coisa perdida. E eu queria estar fazendo vídeo sem dúvidas nesse ponto. Mas tirando isso, gente como a gente, pobre louco, assistia anime igual vocês e vibrava em cada nova página lida. Kaique Santos perguntou quantos Gears o Luffy vai ter? Será somente cinco? Será que o Luffy pode ter a marcha ré? Seria estranho para caramba o Luffy dando marcha ré para ficar mais poderoso. Eu creio que a quinta marcha, apesar que temos uns caos agora com seis, sete, oito marchas acontecendo. Creio que a quinta marcha seja a última que estabeleça realmente o Luffy como o mais poderoso da série. Eu ainda queria ver uma quarta transformação da quarta marcha. Faz sentido ele ter isso. Mas a quinta marcha, mais transformações variando entre isso, cinco transformações. Eu acho que fica muita coisa para o personagem. Creio que a quinta marcha seja onde o Luffy alcance o ápice da sua força. Com isso, o mestre do Haki domina em todas as combinações de cores do seu Haki. E claro, o despertar da sua fruta que pode estar diretamente ligada. Essa combinação Haki, despertar, quinta marcha, surge nosso Lufão. Apesar que o Oda já flertou que pode acontecer um pouco mais cedo, agora em Wano. Eu queria que fosse mais para o fim da série, queria que nos surpreendesse com a forma final. O Goku Super Saiyan 4, que é a versão mais bonita do Goku, colocando aqui no nosso querido Lufão. Tá bom? Então é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Mandem as suas perguntas nos links aí embaixo. Me chama no Insta para a gente trocar uma ideia. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Obrigado.